Boa tarde pessoal, boa tarde Depois de 5 horas De relógio aqui Depois de 5 horas aqui Eu vim aqui Dar uma observada no enxame aqui Que eu fiz pra vocês Que eu vim tirar aqui pra mostrar pra vocês Depois de 5 horas Realmente consegui mais um enxame Todos eles já estão entrando na caixa Vocês estão vendo aí Já entraram quase todos Tem uns aqui embaixo Aqui ainda Não sei se eles vão arranjar aqui Mas aqui tem muita água Aqui dentro desse uco Posso acertar que ele não vai Ficar aqui E se ele continuar aqui Eu vou ter que resgatar ele de novo Mas eu creio pessoal Que Esses que estão aqui Não vai conseguir ficar Então A caixa O enxame da caixa já está ganho Já está todos eles trabalhando Dentro da caixa Foi tirado hoje aqui O uco não era grande O uco era pequeno Não tinha como eles produzirem aqui Era fininho o uco aqui De embuzeiro Pra vocês ver que tem muito embu no chão Tá muito embu aqui no chão Você está vendo aí A cópia do embuzeiro está deitada no chão Aí eu vou deixar aqui Essa caixa aqui Ela vai passar um período De quinze dias Fiz essa gambiarra aqui É pra poder Eu estar olhando eles Depois Depois de quinze dias Pra saber como é que está O enxame Se está indo bem Como é que está indo Valeu Quem gostou Se inscreva no nosso canal aí pessoal E deixa o seu like Seu comentário aí A respeito do Da nova caixa aí Feita por mim Valeu Tchau